Sonic pode ser um pouco duro às vezes Mas nada ultrapassa o quão duro ele foi Com o nosso querido castor favorito Tails Pra vocês que não sabem Na origem do Sonic 2 Quando o Tails apareceu de fato pela primeira vez Os criadores do jogo tiveram um dilema Eles precisavam de um diferencial pro nosso castor E a única coisa que eles pensaram Foi em Tender's Rabus Para que fizesse jus ao nome Miles Tails Prower Só que o Tails Ele sempre foi um castor De um rabo só Então Eles decidiram Pegar emprestado o Dr. Eggman E fazer um fio terra no Tails E plantaram outro rabo nele E pior de tudo Nem usaram Ky Usaram areia Areia Com formiga E é por isso Que ele ficou assim Com essa cara Oh Deus Oh Bom Deixa nessa história triste de lado galera Sonic 2 Friendship Creepypasta É o jogo que a gente vai jogar hoje Eu não sei exatamente se se chama Sonic 2 Friendship Ou Sonic 2 Friendship Creepypasta Ou Friendship do Mortal Kombat Eu não sei Que diabo é isso Tá ligado? Eu sei Que isso aqui foi muito bem falado Tá? Você tá vendo que agora a gente deu um up na qualidade Tá ligado? Os jogos não tão tipo Era do Gelo.exe Agora já tá dando uma subida Tá ligado? Temos um final alternativo Pro Sonic 2 de Mega Drive Pra vocês que não sabem Como eu já disse Na minha história triste e chorosa O Tails Esse personagem aqui Essa raposinha linda Ela apareceu Pela primeira vez Tá? No Sonic 2 de Mega Drive Tá? E existem várias Várias coisas bizarras aí Que aconteceram com o Tails Lá nos primeiros anos Que ele surgiu Por exemplo Lá no Sonic 2 de Game Gear Existe um final ruim Onde supostamente o Tails morre Isso aí é muito bem conhecido Pela fandom E até pela galera Que não é da fandom Tá ligado? Ele supostamente é morto Pelo Dr. Eggman E o Sonic no final Ele olha pras estrelas E ele vê o Tails no ar Tá ligado? É bem triste E eu acho que isso aqui Puxa uma certa inspiração disso Pessoalmente Eu não tenho certeza Mas enfim Eu sei que o Tails Vai se fuder aqui Coitado do bicho Ele já se fode Em tudo quanto é Sonic.exe Ele sempre é o primeiro A se fuder em tudo Tudo Tá ligado? A única coisa bacana Que ele fez Foi ter impedido O Dr. Eggman De explodir a bomba Lá no Sonic Adventure Tá ligado? E de resto Coitado do Tails né mano? Já não basta o fio terra Só tem que se fuder Esse bosta Dito isso galera Vamos partir então Direto pro que interessa E vamos ver aí Oficialmente A continuação do filme do Sonic Tá bom? Obviamente isso é bem verídico Isso aqui é o jogo Da continuação Do filme do Sonic Que desculpa Spoiler pra quem não assistiu Nas cenas pós-créditos O Tails aparece Sem fio terra Tá ligado? Enfim Vamos começar então E vamos ver O que nos aguarda Em Sonic 2 Friendship Vamos lá então galera O jogo ele já começa Com um aviso aqui Versão 1.2 O jogo que você está Prestes a jogar Foi inspirado Pelo final ruim Do Sonic 2 De Master System É exatamente o que eu falei Eu tinha Alguma previsão De que seria De alguma forma Tá ligado? Porque quando se trata De amizade Sonic 2 E curpa e pasta Eu sempre associo Com a morte do Tails Tá ligado? Inclusive eu falei lá No começo Que era de Game Gear Mas é tanto pro Master System Quanto pro Game Gear Pra quem não sabe O Game Gear É o portátil do Master System Só pra deixar bem claro Se a galera Não você errou Você falou Game Gear Mas é Master System É a mesma porra Mas enfim Vamos lá Por favor note Que esse não é Um jogo do Sonic.exe Graças a Deus Não aguentava mais Tá ligado? Essa é uma tentativa De fazer Uma creepypasta Do Sonic original Já que não tem muitas Que não são Relacionadas a Sonic.exe É verdade cara Tem tanta coisa interessante Pra eles estudarem Além dos monstros Dos Sonic Dos .exe E tudo mais Tem tanta coisa da hora Por exemplo Eu pessoalmente Nunca vi um jogo Inspirado no Chaos Do Sonic Adventure Por exemplo Tá ligado? Eu nunca vi um Sonic.exe Tridimensional Basicamente Uma hack Assim Usando o sistema Do Sonic Robo Blast 2 Alguma coisa do tipo Tá ligado? Eu sei que tem uma Que usa as mecânicas Do Doom Inclusive eu vou jogar Aqui no canal Parece ser bem bacana Mas Fora isso Eu não vejo muita coisa Tá ligado? Então fica aí Minha crítica social Bacana Marota Pode destacar Pode colocar Tipo Aquelas fotos Preta e branca Minha Assim ó E colocar a frase Do lado aqui Tá ligado? E coloca no final Steven Spielberg 1969 Beleza Enfim Sonic e os personagens Relacionados São da Sonic Team 1991 2020 E o Sonic Ele tá puto Ele tá cansado de esperar É porque a gente fala muito Desculpa Sonic Vamos partir pro jogo Então Já começou bem Já começou bem Pra caralho Sonic N Ninguém Não apareceu o Tails Caralho O Sonic Ele tá meio entediado Tá ligado? O que tá acontecendo Com você O que tá acontecendo? Tem alguma coisa Faltando nessa tela de título O jogo dos sete erros O que tá faltando aí? Obviamente é o Tails Tá? É Sonic Ele é jogo de dois Ele tá com uma cara Meio puta E vamos que vamos Caralho Começou bem o bagulho Começou bem pra cá Pera aí Deixa eu achar o botão de pulo Não tem botão de pulo? Tá Aparentemente Não tem botão de Ué Tem ou não tem botão de pulo? Eu Não tô localizando Nenhum botão de pulo Galera Eu acho que não tem Tá Ah tá Ignora tudo que eu falei O Z pula Tá ligado? Eu fico comandando os bagulhos Eu deixo até em tela cheia Essa bosta Mas não acho o negócio Tá Cara Os controles São Idênticos Ao Sonic 2 Tá ligado? Eu acho que a única coisa Que eu tenho a dizer É que tipo Ele tá um pouquinho Mais escorregadio Mas Por enquanto Não quebrei essa televisão Aqui cara What the fuck Eu 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 Não quebrei essa televisão Acho que foi o Antedegmon Só acho Bom Não tem as piranha pulando Não tem inimigo nenhum Na fase Será que tem coisinha aqui? Não Não tem nada aqui também Tá Basicamente é a Emerald Hill Tá ligado? É É quase igual Eu diria que é literalmente igual A diferença é que tipo Tá um pouquinho bugada aqui e ali E tem um Não tem inimigo nenhum E as TVs estão todas quebradas Mas tipo É a fudida Emerald Hill Tá ligado? É Emerald Hill Espero que isso Espero que isso não seja um sinal ruim Tá Ah a música voltou Beleza Cara Como é que eu chego aqui em cima Pera aí Pera aí Tá beleza Eu vou pra frente Tá Eu definitivamente não lembro disso aqui Tá ligado? Mas enfim Vamos pular os espinhos aqui Eu não sei se tem Se tem como morrer Eu vou tentar morrer na real Vamos tentar morrer Ok Dá pra morrer Parabéns pra gente Duas vidas Parabéns Beleza Se vai Será que vai ter alguma coisa Que a gente vai precisar de vida no final Eu já caguei o esquema Tá ligado? Mas enfim Cara É Estou surpreso E detalhe Isso aqui não é tipo Marrom Isso aqui não é um marrom hack Isso aqui é um Executável mesmo Tá ligado? Então a pessoa que emulou Isso aqui emulou bem pra caralho Será que tem checkpoint ali em cima? Cara Estou vendo uma plataforma E eu imagino que dê pra chegar Mas essa mola é muito baixa Tá ligado? Eu não consigo chegar em lugar nenhum Tipo é o que eu falei Tá ligado? É relativamente a mesma fase Mas está meio bugado Ah Cara Até o loop O cara programou Esse cara é fantástico Esse cara é genial Sensacional Lindo demais Lindo de morrer Quero Deixa que Vambora Vamos prosseguir aqui Tá Aqui tem essa mola bugada Que não vai levar a gente a lugar nenhum Cara Essa mola é filha da puta Não entende? Tem que ir de spin dash Passar reto Tomar cuidado aqui O que que tem aqui em cima? Tem a cachoeira Tipo a cachoeira tá morta Tá todo mundo parado Morto O pessoal dali folga hoje E o Sonic tá fazendo a hora extra Tá ligado? É isso Essa é a história do jogo Foda-se Mas cara Tá foda Tipo ele É Cara é a fase inteira mesmo Tá chegamos no final Eita porra Tinha uma plaquinha do Tails Vocês viram? Tinha uma plaquinha do Tails Será que foi ele Que tinha passado por essa fase? E não Não tem música Não tem nada Chemical Plant Pulou o ato Caralho O Sonic já teve uma queda Fudida Eu não lembro dele cair desse jeito No Sonic 2 Mas enfim Achei da hora isso E o íconezinho de vida dele Não sei se é impressão minha Mas o olho dele Tá um pouco maior Tá ligado? Enfim Tá eu acho que aqui Ele não deve ter Não deve ter programado Os canos Tá ligado? Pra te levar embora E ó Tá meio bugado aqui também Tá ligado? Mas ainda assim É a Chemical Plant Vambora Eu amo a música dessa fase Essa aí é uma das minhas Fases favoritas No Sonic Generations Tá ligado? Ué o cara programou Mas não programou Acho que não Dá pra passar aqui? Não Vamos pra cá então Ou será que é pra ir pra cima? Não Também não Então vamos voltar É pra voltar? Será que é isso? Ah deve ser Tem que ser né Caralho maluco O bicho é bichão mesmo hein Mas você tá vendo Que tem um Um outro caminho aqui Tá ligado? Eu deveria conseguir chegar lá Não sei porque Eu não estou conseguindo Saco? Mas enfim Ahn Pera aí Pera aí Ah moleque Consegui Tá vendo? É por isso que eu gosto Dos jogos do Sonic antigo É porque você consegue Agora eu Eita porra Tá agora ele atravessou o bagulho Foda-se Beleza Suave Vambora Oxe What the fuck? Negócio de bônus Carai Death Egg Zone Cara isso tá muito Creepypasta Tá ligado? Eu Eu sinceramente Não sei se isso foi Inspirado numa Creepypasta Ou se isso é Pra ser uma Creepypasta Tá ligado? Porque eu nunca tinha visto Uma coisa do tipo Tá ligado? Bem criativo Tá Fomos pra Death Egg Foda-se Pulamos o jogo inteiro E o Mesha Sonic Não tá aqui Tá ligado? O Mesha Sonic Não O Silver Sonic Eu confundo Porque tem um monte De robô bosta Tá ligado? Vamos correr Eita Porra Massacration Véio Nossa Caralho Gordo Morfético Maldito Do caralho Caralho Que pesado Que bad Mano Que bad Fudida Eita Porra Tem uma bomba Oxi Pulou assim Não foda-se Ai caralho O corpo do Nossa É não tem muito O que salvar ali Vamos Convenhamos né Nossa senhora O Death Egg Explodiu Explodiu não Ele deu uma tombada Na real né Nossa Caiu que nem bola de boliche Tá ligado no pé de alguém Tá Tá Ok Tá tocando o final Do Sonic 2 Essa música é emocionante Esse final também é emocionante Pra caralho Mas Esse tom Mórbido Do cacete Aqui é foda O Tails não aparece Aí Óbvio Porque ele tá morto Mas É o Tails não aparece Caralho Caralho Velho Que bad vibe Mano Olha Ele tá até caindo Meio puto Tá ligado Tá até caindo Meio triste Puta que pariu Velho Nossa Que horror Velho Caralho Que bagulho Horrível Mano Fio Terra Não foi bem aplicado Tá vendo Brincadeiras à parte Isso foi muito Isso foi muito perturbador Sério A mudança súbita De música Voltando para a primeira Nem fudendo Que a gente tá jogando Com o espírito Do Sonic Caralho Mano Virou aquele filme Ghost agora Tá ligado Vamos fazer lá O bagulho O molde Com o Tails Agora Olha o rabo Do Tails Que nojo Zero vida Agora Zero vida Maluco E Tamo na Emerald Hill De novo É a mesma Emerald Hill Aparentemente Só que A gente A gente não pode morrer Eu não lembro Desse espinho Tá aqui antes Mas enfim Ok Caralho Que bagulho Mano Eggman Filho da puta E tipo assim É especulado Que basicamente Isso acontece No Sonic 2 De Master System Tá ligado Isso é muito É muito bizarro É muito perturbador Vamos embora Aqui Foda-se Será que tem coisa Eita porra Tinha rampinha Aqui Véi What the fuck Pera aí Pera aí Que tem meme Aqui hein Calma Tá por enquanto Porra nenhuma Beleza Vamos Vamos prosseguir Então Que bizarro Que eu parei de divisão Essa música Tá me deixando Meio bad Não tô nem zoando Cara Essa música Essa música Tá de veras Perturbadora Galera Eu não gosto disso Nem um pouco Caralho Isso tá Isso tá Muito bizarro Velho Aqui a gente Vai no Foda-se Tá Puta que me pariu Velho Eu tô Eu tô com medo Do que vai vir pela frente Tá ligado Porque assim O jogo não teve Jumpscare até agora Quando você tá acostumado Com o jogo bosta Só tem jumpscare Você fica sempre Esperando o pior Saco Então já tô esperando Um jumpscare Dos fodido Aqui maluco Ai Corno Por que você tá rindo Porra O Sonic tá apontando Pro Bilal dele E ele tá rindo Na nave Caralho Que que é isso Normal ending Tem múltiplos finais Isso aqui Ah nem fudendo Eu vou ter que Eu vou ter que Fazer isso aqui Mas Cara Essa música de piano É de fuder O cu da baiana Né mano O Tails Piscando ali do lado Morto O Sonic Espírito E o Eggman Rindo E com o Bilal Balançando na frente Do Sonic É um bigodudo Arrombado Esse aqui Viu É um bigodudo Arrombado Vé Eu nunca mais Vostei nenhum filme Do Jim Carrey Na minha vida Bom galera Eu honestamente Fiquei bem curioso Pra ver o final Verdadeiro Desse jogo Aparentemente A gente pegou O pior final De todos Mas enfim É uma parada Bem simples De fazer Então ao invés De fazer o que Eu normalmente faço Que é assistir um vídeo Para reagir ao final Verdadeiro Eu vou fazer o final Aqui com vocês E vou mostrar exatamente O que vocês tem que fazer Para pegar esse final Verdadeiro Eu espero que eu esteja Fazendo a coisa certa Aqui Pelo que eu vi É bem fácil E a gente passou reto Porque a gente é trouxa Tá ligado Tem um detalhe Que a gente não fez Que a gente deveria ter feito Saca Até que foi bom Porque a gente viu O pior final Fica na bad Chora pra caralho E aí depois você faz O bom final Tá ligado Eu me lembro de um jogo Que eu fazia isso aí Também Fazia o pior final Aí você ficava mal E você ficava extremamente Motivado Para fazer o final bom Tá ligado Mas eu não estou me lembrando Exatamente que jogo Que é agora Tá ligado Pois bem Não faz muita diferença Você ficar com as vidas Aqui ou não Tá ligado Basicamente em Emerald Rio Você vai embora Normalmente Sem tirar nem pô Saca Vai Vai puxando suave Na nave Aqui Curtindo a musiquinha Inclusive velho Eu não sei Se tem uma explicação exata Do porquê Tipo Tá tudo Tá bom Isso não estava nos meus planos Eu juro Eu juro Isso não estava nos meus planos Não é pra você fazer isso Pra pegar o final bom Tá É outra coisa Na outra fase Mas Ok Foi interessante Ver que tem um segredinho ali Tá ligado Tem um pequeno caminho Pra você escapar dos espinhos Bacana Maravilha Bom Basicamente o meme aqui É na Chemical Plant Zone Tá perto do final ali Onde a gente entrou no bônus Tem uma parada Se a gente for pra trás A gente não pode ir pra frente Direto pro checkpoint A gente fez merda Tá ligado A gente fez bosta Pra caralho Maluco Foi muito lixo Tá ligado Opa Peraí Deixa eu Ah não Ali em cima não dá nada Esquece Tá Eu tenho que Tem que rushar aqui no spin dash Tá ligado Pegar bastante velocidade Voar E ó Beleza Aqui A gente foi pra direita Certo Pois bem Se a gente for pra esquerda aqui Você pode notar Que tem uma escadinha aqui Tá Isso aqui a gente não tinha visto Tá Tava meio difícil de subir Mas enfim Conseguimos E aí você vem tudo aqui Pra direita Beleza E aí quando você chega aqui Olha só Esmeralda negra Do caos Tá ligado Agora é o seguinte galera Vamos pular Pra parte final E vamos ver o que acontece Fácil Extremamente fácil Se fuder E vamos tentar Zerar Esta bagaça Agora Cara Eu não sei exatamente Que tipo de esmeralda Que a gente pegou Mas vocês viram Que era uma esmeralda escura Tá ligado Não era uma esmeralda Tipo esta daqui Essa esmeralda linda De Quebrei tudo Não era essa esmeralda Linda de morrer Tá ligado Uma esmeralda escura Então Alguma coisa vai ter Tá ligado Alguma coisa vai mudar No final E eu só não sei o que é Pessoalmente Eu não vi o outro final Eu só vi como que você consegue isso Tá ligado Mano Dá muita dó Eu tenho isso tudo fudido Tudo estripado Tudo sem fio terra Mano Puta que pariu Bom É Por enquanto Tá A mesma coisa Eu acredito que é Depois que vai mudar O rolê Tá ligado Vamos ver Tá Essa parte Tá igual Inclusive Eu tô perguntando uma coisa Tem um animal Ali embaixo Na direita Aquilo lá não é Para ser o Tails Por que ele tá aí? Ou não Eu tô louco Eu não tô louco Eu não tô louco Cadê meu bastão Eu não tô louco Cara É muito É muito Mórbido Essas porras sem o Tails E essa música de fundo Tá ligado É muito mórbido Aí eu vou ser obrigado A ver o Rabão Voando de novo Esse final é pesado Você é louco Já pensou Você tá jogando Sonic 2 Eu realmente imagino Isso num cartucho Do Sonic 2 De Mega Drive Isso que é bizarro E tipo Não tem Jump Scare Não é clichê É uma parada diferente Tá ligado Aí é uma bosta De novo Tá tipo Não mudou o final Até agora Hã? Choraste-se? Ele vai se transformar? Ele vai se transformar Ou ele vai peidar Não sei Tá forçando Tá forçando A diarreia Tá porra Cara Ele virou Dark Sonic Do Sonic X Maluco Eita porra Peraí 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 O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Calma Calma Peraí Eu não sei O que tá acontecendo Eu só tô indo Nossa Peraí Olha a música Tá tocando a música Toda as torcidas Do Super Sonic Tá ligado? Nossa senhora Peraí Peraí que eu tô fudido Ah peguei mais ring Legal Nossa que música bizarra Quantos hits Eu tenho que dar Nesse filho da puta? Ai cara Eu vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Ai perdi a TV Fodeu Nossa quantos hits Que eu tenho que dar Nesse desgraçado Agora eu entendi Por que é o preço de vida Porra Não posso dar game over Calma Onde tá caindo essa água Tá ligado? Tinha um encanamento lá Que o maluco Opa Peguei GG Tá beleza Eu tenho que Eu tenho que focar Quando aparecer as TVs Tá ligado? Acho que eu vou dar tipo Dois hits E depois voltar Tá ligado? Nossa Aqui é foda Aqui é Tá bom Vou focar em dar o máximo De hit possível nele Nossa O Sonic tá putaço Sonic tá pistola Tá pistola Pra cá Ih perdi o bagulho De ring Fodeu Sonic tá pistolaço Maluco Tá pistola Putaço e com razão Tá ligado? Nossa Eu faria a mesma coisa Essa música Tá muito bizarra Mas enfim Acho que agora vai Tô sentindo que agora vai Pegar mais um monitor Tá Quando você pega as manhas Fica fácil Tá ligado? Você pega o monitor Vem pra cá Dá uns hits Aê Matou Matou Easy pra caralho Tá ligado? Cara É muito bizarro Você poder controlar Tipo Aonde que você voa Tá ligado? Eita porra Ih Caiu Morreste? Final do Salvador Porra Final do Salvador Não salvamos porra nenhuma Todo mundo morreu Inclusive nós Não sei se a gente morreu Mas o Sonic tá caído aí Tá ligado? E o Tails Ele continua morto Ou seja É literalmente a história Do Mechilão Feio de novo É a segunda vez Que eu tô trazendo Essa referência num vídeo seguido Puta que pariu Velho Não Mas esse Esse jogo Esse jogo é embaçado Esse jogo é embaçado Mas tá Ok Pelo menos teve mais Teve mais coisa Foi um final Eu não sei se foi um final Menos pior Porque a gente matou O ovo gigante Vingamos nosso amigo Mas ainda tomamos no cu Eu estou Eu preciso de um abraço Na moral Por que me deixastes Por que morrestes Por que Cara Esse jogo foi Extremamente mórbido Tá ligado? Ele foi muito bad Ele parecia aquele Sonic Endless Que a gente jogou Um tempinho atrás Também Tá ligado? Caralho Que bagulho triste Mano Eu não vou falar Que isso seria possível De se ver Num jogo do Sonic Porque o jogo tem sangue Tem gore Tá ligado? Mas se não tivesse Essas coisas Poderia muito bem ser Um final ruim Tá ligado? Do bagulho Porque Mano Mano Eu estou sem palavra Tá ligado? Cara Um jogo extremamente Fora da caixinha Não tem clichê Tá ligado? Ele foge totalmente Da premissa do Sonic.exe É uma parada original Ele puxa uma ideia Do Sonic 2 de Master System Mas é tipo Só aquela ideia E o resto é tudo novo Tá ligado? E é um bagulho assim Que não tem jumpscare Tá ligado? Eu acho que é o primeiro jogo Assim Desse tipo Que não tem jumpscare O jogo ele só é suspense Tensão Drama Tristeza Bad E foda-se Tá ligado? E pra você pegar o final verdadeiro Também é bem fácil Tá ligado? Então tipo Mano Eu achei do caralho Eu amei isso aqui Eu amei velho Mas eu confesso que eu fiquei meio bad Eu dei uma vontade de chorar de leve Deu uma vontade de abraçar Esse castor raposa rabudo Do fio terra Tá ligado? Mas tá valendo É a intenção do jogo Então Chorastes? Com certeza Chorastes Cara eu pessoalmente Eu gostei bastante Desse jogo Eu gostaria muito de ver Mais material original Inspirado em Sonic Como foi esse aqui Tá ligado? Foi bem diferente do tradicional E eu gostei bastante Eu fiquei um pouquinho perturbado E fiquei um pouquinho triste Tá ligado? E como eu falei Cara o jogo não é um hack room É um executável E ele roda perfeitamente Igual os jogos de Mega Drive Tá ligado? Tem os bugs de cenário aqui ali Mas cara a tentativa foi ótima Saca? E foi um jogo mais curto Assim Não é um jogo muito exaustivo E tal Sensacional velho Eu amei Esse aqui Esse aqui Eu vou dar 9.5 Barra 10 Cara Eu gostei muito desse jogo E vocês? O que vocês acharam do jogo? Vocês ficaram tristes igual eu? Vocês ficaram com vontade de abraçar O Tails igual eu? Então Comenta aí embaixo Eu acho que vocês acharam do vídeo Se vocês curtiram esse vídeo Não se esqueçam de se inscreverem no canal Isso é muito importante A gente está quase chegando a 100k Vamos ver se a gente chega logo Tá ligado? A gente está tudo mais um pouco sobre coisas bizarras E coisas de Sonic também Que é o nosso principal conteúdo aqui no canal Não se esqueçam também de deixar um like aqui no canal Que isso ajuda bastante O vídeo para ele ser divulgado para mais pessoas E digam aí o que vocês acharam E recomendem mais jogos como esse Porque eu pessoalmente gostei bastante Tá bom? Dito isso galera A gente se vê no próximo vídeo Eu vou chorar Ali no cantinho da minha cama Tá ligado? Porque eu preciso Eu preciso disso para mim E... É isso Chorastes velho Galera A gente se vê no próximo vídeo Um beijo para todos vocês Falou Até mais E... Tchau